Música Quinta-feira, dia 1º de junho, você vai ver na edição de hoje do Jornal da Educativa. A Agência do Trabalhador vai emitir carteiras de trabalho. Pro Amor usa terapia com animais para tratamento de pessoas com deficiência. Produtores de soja comemoram boa safra, mas reclamam da baixa nos preços. E para atleta da Apadeve, vai representar Ponta Grossa em competição nacional de atletismo. Música Boa noite. Um rapaz suspeito de tráfico de drogas foi preso nesta quinta-feira na região do Santa Marta, em Ponta Grossa. Como suspeito, os policiais do setor de inteligência da PM encontraram vários aparelhos eletrônicos, duas bicicletas e R$ 267,00 em dinheiro. Os policiais também encontraram com o acusado 33 buchas de maconha, cinco pedras de craque e um binóculo utilizado para vigiar a região. O jovem e todo o material apreendido com ele foram levados à delegacia. Veja agora como fica o tempo e as temperaturas. A sexta-feira terá sol com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem caindo com a proximidade do inverno. A mínima deverá ser de 9 graus e a máxima não vai passar dos 19. Esta semana, mais 119 policiais foram diplomados no Paraná. A cerimônia foi realizada em Curitiba. Os policiais já trabalhavam na Polícia Civil e terminaram o curso com mais de 400 horas. 115 investigadores, dois escrivães, um papiloscopista e um delegado foram formados nesta quarta-feira. Eles voltam para o local de origem, mas agora com novas funções. Nós temos feito avanços na área de investimentos, na área de estrutura, mas investimento no ser humano, no policial, na formação do policial é essencial para manter uma polícia ativa e em condições de dar a resposta que a sociedade precisa. A secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, Fernanda Richa, que é bacharel em Direito, discursou e entregou os diplomas aos formandos. Eu tenho que muito agradecer a vocês. Muito agradecer o trabalho que vocês fazem. Muita gratidão pela vontade de vocês estarem nas ruas, de estarem trabalhando, de estarem investigando, de estarem realmente levando proteção ao Estado do Paraná. Os três melhores alunos foram homenageados. Maurício Grisaldi teve a melhor nota. Eu já fui guarda municipal de Curitiba e eu sempre tive o sonho de ser policial civil. Daí acabei prestando concurso e conseguindo ser aprovado no concurso. Toda a formação é um momento de orgulho para nós, por estar podendo entregar à sociedade mais um grupo de policiais treinados. Mas essa tem uma condição especial. Eu vi o vídeo produzido pela equipe dos próprios investigadores, onde se focou muito na aprendizado operacional. Então, além da importância das ações teóricas, focou-se muito, nessa vez, nas ações operacionais. A ciência já comprovou que o contato com os animais faz bem à saúde. Para complementar o atendimento, o Departamento do Deficiente da Fundação ProAmor está oferecendo a terapia assistida por animais. A primeira entidade beneficiada é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais. A Graziele, o Tiago e o Nixon são alunos da Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual, a APADEV, e adoraram conhecer o fiapo. Eu nunca tinha visto esse animalzinho, sabe? Então, para mim é novo, eu me conhecia assim. Você gostou dele? Aham, ele é muito fofo. Não tinha visto ainda de pertinho assim. É meio bonito. O cabrito, de apenas quatro meses, foi especialmente escolhido para participar do projeto de terapia assistida por animais. O fiapo é um animal que foi rejeitado pela mãe, e daí ele foi criado na mamadeira. Então, ele tem bastante contato com o ser humano, ele não se estressa. Porque isso também é importante, o animal não pode se estressar, não pode ser ruim para ele. Então, como ele está acostumado com pessoas, ele pode vir. Então, daí, ele é um animal diferente, o que pode também estimular, motivar a pessoa a ter esse contato. O animal é levado de sala em sala. Entre um carinho e outro, todos podem tocar no cabritinho. Achei muito bacana, muito legal mesmo. É o primeiro contato que eu estou tendo com um animalzinho. Que nem cachorro, gato, é mais comum de a gente ter na casa, a gente conhece. Mas agora, os animais mais diferentes, sim, é difícil, né? Daí, a gente que não enxerga, nem visualmente a gente tem esse contato. Então, é uma experiência muito bacana. Eu já tinha tido contato com eles quando eu era criança mesmo, que eu morava no interior. Mas é bom rever, ele é bonzinho, não é agressivo. Dá para a gente aproveitar bastante e passar a mão nele. O contato com os animais tem benefícios já comprovados cientificamente. A terapia assistida, ela tem comprovações científicas que falam que o contato do homem com o animal, ele relaxa o corpo do homem. Diminui a frequência cardíaca, a pressão arterial, estabiliza a frequência respiratória. E essa atividade prazerosa, a terapia assistida por animais, esse contato com o animal, ele também aumenta a produção dos hormônios da felicidade, lá do quarteto, que é endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. E promovendo essa sensação de bem-estar, essa felicidade, diminui esse hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. A terapia assistida por animais acontece uma vez por semana. Toda quinta-feira, a atividade é uma das mais aguardadas pelos alunos da APADEV. A total diferença, quando chega, até mesmo o brilho nos olhos. Até a equipe tem outro olhar, outro brilho. Então a gente espera, sim, na quinta-feira a gente espera ansiosa, pra que chegue sabendo qual animal que vem nessa quinta-feira. Então a gente espera com ansiedade muito grande. O projeto desenvolvido pelo Departamento do Deficiente da Fundação Pró-Amor deve ser levado a outras entidades assistenciais do município. O Departamento da Pessoa com Deficiência, através da Pró-Amor, desenvolveu, a partir desse ano, tecnicamente, essa terapia assistida por animais. E está vendo muitos benefícios nos assistidos, benefícios motores, físicos, emocionais. Isso é muito bonito. Então é um projeto muito bacana, que estamos levando nas entidades. As outras entidades que têm interesse, só nos procurar no Departamento com Deficiência e agendar para o próximo semestre. Então, de seis em seis meses, uma entidade é beneficiada. Essa primeira entidade foi a PADEV. Veja agora onde vão estar as equipes do Feira Verde, nesta sexta-feira. Pela manhã, a equipe 1 vai estar ao lado da Associação de Moradores da Vila Cristina, às oito e meia, e na Vila Eugenberg, às dez horas. À tarde, o caminhão vai estar na Vila Santo Antônio, à uma hora, e às duas horas, no Jardim Maracanã. Já a equipe 2 estará pela manhã no Jardim Cachoeira, às oito e meia, e na Vila Centenária, às dez horas. À tarde, o caminhão vai estar no Tarobá, à uma hora. Você vai ver depois do intervalo. Produtores de soja comemoram boa safra, mas reclamam da baixa nos preços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, tudo é feito com muito carinho, para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Bifê com mais de 40 sabores, caudas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches... Momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Para você que está procurando emprego, confira as oportunidades da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa para esta sexta-feira. Auxiliar administrativo, consultor de vendas, gerente comercial, inspetor de qualidade, macineiro, duas vagas para maçoterapeuta, motorista de caminhão, projetista de imóveis, psicólogo social, técnico agrícola, técnico de panificação e vendedor interno. A Agência do Trabalhador fica na rua Penteado de Almeida, 240, em frente ao Campo e Central da UEPG. Você sabia que a Organização das Nações Unidas diz que a internet é um direito básico da humanidade, assim como a água, e que não pode ter restrições? O Paraná, segundo um ranking nacional, tem um dos provedores mais eficientes do Brasil. Veja na reportagem. Alexandre tinha 10 megas de internet na assinatura do provedor antigo, só que o serviço era lento, por isso ele trocou de empresa e assinou a internet da Copel Telecom. Resolvi mudar porque a qualidade que eu estava ouvindo falar da Copel era mais alta, devido à fibra ótica. Agora são 50 megas que ele usa no computador e no celular. Há um ano, desde que assinou o serviço, ele não teve problemas. Sempre que eu preciso, eu acesso ela para o trabalho, baixar séries, filmes, música. E tem sido muito bom. Em uma pesquisa divulgada por um portal de internet, a Copel ficou em primeiro lugar como a mais rápida entre os 10 maiores provedores de internet do Brasil. Presente em 63 cidades do Paraná, ela também lidera o ranking aqui no estado. Investimentos em infraestrutura e tecnologia de ponta são alguns dos motivos para a excelência do serviço. A fibra ótica, ela permite, então, que a gente ofereça uma velocidade de download simétrica à velocidade de upload. Então, se o cliente contrata um plano, por exemplo, de 30 megas nosso, ele vai ter 30 megas de download. Então, ele vai ter 30 megas para baixar filmes, músicas, assistir vídeos. Mas ele também vai ter uma velocidade de upload para mandar os seus vídeos, as suas produções para a internet nessa mesma velocidade. A região dos Campos Gerais teve bons resultados na primeira safra de grãos de verão. O relatório final com o balanço da produção no estado foi divulgado pelo Departamento de Economia Rural. A produção de soja cresceu 18% no Paraná. Na safra de verão foram colhidas 19,53 milhões de toneladas do grão. 2 milhões de toneladas só na região dos Campos Gerais. A produtividade no estado foi de 3.720 quilos por hectare. Os resultados foram ainda melhores nos Campos Gerais, com 3.860 quilos por hectare. O avanço tecnológico e as condições climáticas favoráveis contribuíram para os recordes regionais e estaduais. O clima, vamos dizer assim, foi também um fator, mas tem outras tecnologias, como o uso do plantio direto, a pesquisa com novas variedades. Então, todas essas variáveis aí redundaram aí num aumento de produção. Apesar da super safra, os produtores não estão nada contentes com os preços, que estão bem abaixo dos praticados no ano passado. Em função da maior oferta, não só da nossa região, mas do Paraná, do Brasil, enfim, de outros estados e países, com a oferta maior, então a pressão nos preços é de baixa. Então, se comparado com os preços do ano passado, nessa mesma época, os preços estavam na faixa de R$ 74,00, enquanto que esse ano aí, na última semana, está em torno de R$ 59,00, R$ 60,00 para o produtor. A redução no valor da saca resultou no atraso da comercialização do grão. Se comparado com o ano passado, a safra vendida já estava em acima de 70%, e hoje está em torno de 40%, 50% comercializada. E já que estamos falando de agricultura, veja agora a cotação do mercado agrícola. Milho amarelo, saca de 60 quilos, R$ 21,00. Soja, saca de 60 quilos, R$ 60,00. Trigo, saca de 60 quilos, R$ 31,50. E você vai ver em instantes, para atleta da Padeve, vai representar Ponta Grossa em competição nacional de atletismo. Humphrey Booger, Ingrid Bergman, Charles Chaplin, Greta Carbo, Clark Cable, Rita Hayworth. Direto do Túnel do Tempo para a sua tela. TVE Cinema, toda quinta, às 10h15 da noite. Os clássicos do cinema mundial, sem intervalos. TVE Ponta Grossa, a TV dos Campos Gerais. Com trabalho sério e determinado da Prefeitura, Ponta Grossa já é a 37ª melhor cidade brasileira, 7ª do país em saneamento básico, e uma das poucas onde muitas obras estão acontecendo. Em 100 dias de governo, dois CEMEIs foram inaugurados. Agora são 139 unidades escolares em funcionamento, aumentando em 28% a oferta de vagas nas escolas e 7% nos CEMEIs. Prefeitura de Ponta Grossa. Juntos, fazemos uma cidade melhor para todos. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Confira agora a cotação do mercado financeiro. O dólar fechou com alta nesta quinta-feira, registrando um avanço de 0,32%. Com isso, a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 3,24. O euro segue tendência de alta também, com projeção de 0,29%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou mais um dia com queda, com retração de 0,67%. A agência do trabalhador, que agora voltou a ser chamada pelo nome antigo, CINE, vai emitir carteiras de trabalho. O repórter Ney Herrmann tem mais informações. A agência do Sistema Nacional de Emprego, CINE, aqui de Ponta Grossa, deve começar a emissão de carteiras de trabalho dentro de 90 dias. Nós vamos conversar agora com o gerente da agência, João Elvis Ramalho. O que é necessário para começar a emissão de carteiras de trabalho? Precisamos encaminhar os documentos necessários, os funcionários que serão capacitados e treinados lá em Curitiba, na superintendência do trabalho, para fazer esse serviço. E também precisamos adquirir o kit imagem, que é nada mais é do que a mesa digitalizadora ali e alguns outros equipamentos necessários para o atendimento aqui na agência do trabalhador de Ponta Grossa. Quantas carteiras devem ser emitidas por dia? Eu tenho uma meta de fazer 50 carteiras por dia, 50 carteiras de trabalho por dia. Hoje existe um problema muito grande, uma dificuldade em se conseguir a carteira de trabalho. O senhor acredita que com essa iniciativa isso deve ser facilitado aqui em Ponta Grossa? Vamos colaborar, a gente sabe que a demanda é grande, o Ministério tem um efetivo pequeno, o CIEMACO também faz a carteira de trabalho e a agência do trabalhador deveria fazer. Então agora a gente vai começar a fazer, que é mais um serviço disponibilizado. Além da emissão de carteira de trabalho, a gente já faz a intermediação do mundo de obra e o seguro-desemprego, o tripé perfeito. Para o empresariado local, a gente tem a captação de vagas, que é o setor onde capta a vaga para oferecer na intermediação do meu obra. Também temos serviço social para atender os PCDs e temos a confecção de currículos. Então estamos fechando várias práticas positivas aqui para a população. Tem os cursos de qualificação também? Sim, esses cursos de qualificação atualmente já estão em andamento. Temos de informática e até o dia 29 desse mês passado estávamos oferecendo os DAD. Já pretendemos abrir novos cursos aqui conforme a demanda por pedido. E o senhor também fez um balanço dos trabalhos do CINE nesse começo de ano. E exatamente o que o senhor conseguiu constatar? O balanço foi positivo? É, temos uma média de mais de 400 vagas abertas por mês e mais de 300 colocadas por mês, o que não deixa de ser um número positivo. E comparativamente com o ano de 2016, mais do que dobramos os números. Colocamos 1.542 pessoas até o final do mês de maio no mercado de trabalho. E no ano passado, nesse mesmo período, foram 746. O senhor acredita então que o mercado está tendo uma reação nesse cenário de crise que nós vivemos? Olha, eu sempre sou um otimista. Eu sempre tento buscar a excelência e tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis dentro do perfil que o empresariado local pede. Se eles estão pedindo dentro desse perfil, a gente tenta achar dentro da população que vem aqui atrás. Tentamos encaixar isso e estamos conseguindo alavancar esses números. Em relação agora ao número de telefone, o contato, as pessoas que queiram manter contato, literalmente, com a agência do trabalhador, que hoje se chama CINE, ou seja, voltou ao nome antigo. Como é que se faz? Qual é o telefone de contato? Qual é o e-mail? Estamos aqui na rua Doutor Penteado de Almeida, como todos sabem, ao lado da Universidade do Estado de Ponta Grossa. Nosso telefone para atendimento é 3222-9980. Atendemos das 8 da manhã às 16, sem intervalo para o almoço. Repetindo o telefone? 3222-9980. Muito obrigado. Nós conversamos com João Elvis Ramalho, que é gerente da agência do CINE em Ponta Grossa. Ney Herrmann para o Jornal da Educativa. Obrigado, Ney Herrmann, pelas informações. No outono, a grande variação de temperaturas favorece o surgimento de algumas doenças. A gripe é uma delas. Por isso, a campanha de vacinação é sempre nessa época do ano. O que poucos sabem é que os animais também podem ficar gripados. E a melhor forma de prevenir é a vacina. Os cachorros, assim como os humanos, também podem ter queda da imunidade e com as baixas temperaturas, pegar gripe. O vírus que atinge os bichos é o H3N8. Foi identificado há mais de 40 anos em cavalos, mas somente em 2004 foi encontrado em cães e é altamente contagioso. É muito similar com a humana, inclusive o contágio. O vírus fica no ambiente, pode ser por contato direto, cão com cão, ou cão com objeto, e pode ser também pela expressão de partículas de gotículas no ar. Se o animal contrair o vírus, vai apresentar sintomas como os da gripe humana, coriza, tosse, espirros, falta de apetite, apatia e febre. E se não for tratado, o quadro pode piorar e chegar a uma pneumonia. Por isso, os médicos veterinários indicam a vacina contra a influenza. O Ozzy ficou gripado pela primeira vez quando tinha nove meses e quase precisou ser internado. Ele foi tratado e agora, por precaução, a dona o vacina todos os anos. Ozzy foi vacinado hoje com a primeira dose. Daqui a 30 dias vai receber a segunda. A vacina custa cerca de 100 reais. É muito importante que se faça no início, na troca de estação, do outono para o inverno, que já se prepare para o inverno e faça essa vacina. Ana Carolina teve o mesmo problema com a Miss. A Pet, quando pegou gripe, ficou tão triste que a dona não quis mais vê-la assim. Vacinou a vira-lata e evitou tanto os problemas que a gripe traz para o animal quanto os custos de um novo tratamento. Ela ficou bem tranquila. A vacina não tem efeito colateral. O máximo pode acontecer ficar um pouquinho amoada no dia, mas ela ficou bem tranquila no dia, não senti dor. Ela é um cão que não me dá trabalho. E assim, com certeza, ela sempre continua protegida. Uma para-atleta da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Ponta Grossa, a APADEV, vai disputar nesse fim de semana a primeira etapa nacional do circuito Caixa de Atletismo. A competição será realizada em São Paulo e equivale ao Campeonato Brasileiro. A Stephanie nasceu com baixa visão e há oito anos ficou completamente cega. Ela é a única atleta da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, classificada para a etapa nacional do circuito Caixa de Para-atletismo. Eu faço três provas. Das três provas que eu faço, eu acho que me sai melhor no 100 e no salto. Mas no salto em distância, que é a prova que eu vou fazer agora no nacional. Eu estou com uma expectativa muito boa em relação a essa competição. Para garantir o bom desempenho, os treinamentos são específicos. A gente conseguiu classificar a Stephanie para uma etapa nacional do circuito da Caixa. É uma competição muito importante. Ela pode abrir portas para uma seleção brasileira. Então, ela foi a única atleta nossa que conseguiu classificar para essa etapa. E a gente vem focando. Duas semanas atrás, começou os treinos específicos do salto em distância que ela vai participar na prova. Então, é um treino bem específico para ela todos os dias a gente está treinando, tentando melhorar a técnica para chegar lá e fazer uma boa colocação. A competição, que reúne os melhores para atletas do país, acontece no próximo domingo, em São Paulo. É uma sensação diferente das que eu já tive, porque é a primeira vez que eu vou para o nacional. Então, é uma expectativa diferente das que eu já tive. Então, eu estou bem empolgada, bem contente. Em partes, contente um pouco, meio se sentindo responsável pelo pessoal da equipe. É o título que eu vou trazer para todo mundo, não só para mim, mas para todo o pessoal da equipe. Porque todo mundo trabalhou junto para estar aqui, para eu poder ir. Todo mundo trabalhou junto para arrecadar o dinheiro que precisava. Então, é meio que uma sensação de trazer o título para todo mundo, não só para mim. O Jornal da Educativa fica por aqui. Você fica agora com o programa Sexta e Seis. Mais notícias do Jornal da Cultura, às 9h15 da noite. E logo depois, você assiste o TVE Cinema, com o filme Sangue e Areia. Nós voltamos amanhã, às 7h, com o Jornal da Educativa, edição da manhã. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho